Estamos em meio a uma pandemia mundial. Todos os dias, centenas de pessoas morrem aqui no Brasil em decorrência do novo coronavírus. E o acúmulo de corpos em hospitais de algumas cidades tem gerado muita preocupação para as autoridades. Aqui em Porto Velho, 13 funerárias se revezam para dar conta do translado de corpos, que podem ser de pessoas que morreram com o vírus, mortes naturais e acidentais ou por outro tipo de doença. E é inegável o esforço desses profissionais, que todos os dias correm o risco de serem contaminados enquanto trabalham. O medo a gente tem de pegar, de levar para a nossa casa, porque a gente tem nossa família, mas graças a Deus vai dar tudo certo e a gente vai vencer essa batalha. E alguém precisa fazer esse trabalho. Os corpos das vítimas da covid-19 não vão para as funerárias. As empresas ficam responsáveis por buscar o cadáver no hospital e levar para o cemitério. Mas para que isso aconteça com segurança, é preciso tomar alguns cuidados. Vestir equipamentos como máscara, luvas e protetor facial. Depois de protegidos pelos equipamentos, é hora de levar a urna funerária até o hospital. Lá, o técnico forra o receptáculo com plástico e faz a assepsia do local com água sanitária. O corpo vem dentro deste saco plástico impermeável. Os profissionais, então, o colocam dentro da urna e fazem uma nova assepsia, por dentro e por fora. Em seguida, lacram o caixão. E o trabalho não para por aí. A urna é colocada dentro do carro funerário. Depois disso, os profissionais retiram as luvas que estavam sendo usadas e as jogam fora. Em seguida, eles mesmos fazem a higiene um do outro e só então é que a porta do carro é fechada e eles podem seguir para o cemitério. Conforme o presidente da Associação dos Estabelecimentos de Serviços Funerários de Porto Velho, a ASFUM, todas as funerárias estão aptas a fazer esse procedimento. Mas existe a preocupação com a escassez de profissionais da área na cidade. E por isso, é preciso uma organização no serviço funerário, principalmente em relação a velórios de pessoas que não foram vítimas da Covid-19. O que a gente está querendo é organizar o serviço funerário para não vir causar o que está acontecendo em Manaus, em Belém, se você está entendendo, então por quê? Até porque a gente não tem profissionais suficientes. Estamos pouco em Porto Velho. Se no caso nós começar a atender assim por fora, sem controle nenhum, o que vai ocorrer, nós vamos nos contaminar, vamos ter que ser afastados do serviço e quem vai fazer o serviço funerário de Porto Velho? Velórios continuam acontecendo em locais como esse, mas com algumas restrições. Além dos critérios higiênicos e sanitários, o velório pode acontecer só por duas horas e somente cinco pessoas podem permanecer no local para se despedir do ente querido, o que tem gerado um grande problema para os agentes funerários, pois é difícil conter as famílias no momento de tristeza e para auxiliá-los eles precisam de mais fiscalização. A gente orienta o que manda a secretaria, que se proceda e o decreto diz o quê? Que as pessoas aguardem do lado de fora, entram cinco e saem cinco pessoas, né? Entram mais cinco e saem aquelas cinco. Às vezes você tem 50 pessoas na frente, como você vai segurar esse pessoal todo? Conforme a Secretaria de Serviços Básicos de Porto Velho, a realização de velórios pode ser um meio de disseminação do novo coronavírus. O velório é um momento de comoção, um momento de dor, onde as pessoas acabam se abraçando, acabam ali externando os seus pesares e isso daí faz com que as pessoas, infelizmente, tenham algum tipo de contato físico e isso é um risco muito grande. A CEMUSB chegou a suspender velórios em capelas, igrejas e residências, mas um decreto estadual revogou a medida e os velórios voltaram a ser realizados. Em uma nota de esclarecimento, a Associação das Funerárias de Porto Velho pediu a colaboração da população para que se conscientize e não se aglomere em frente às funerárias em caso de velórios e que utilizem equipamentos de proteção contra o vírus. Porto Velho possui atualmente 1.110 urnas funerárias disponíveis, o que, por enquanto, atende a demanda do município.